O Jornal do Meio Dia está de volta e vamos falar agora da Assembleia Legislativa. É que foi instalada nesta segunda-feira a Frente Parlamentar da Segurança Pessoal, que na prática é uma alteração da nomenclatura da já existente Frente Parlamentar de Apoio ao Setor Armamentista. E é para falar sobre essa Frente Parlamentar e outros assuntos que está aqui ao vivo no estúdio do Jornal do Meio Dia, o deputado estadual Gilberto Catani do PL. Boa tarde, deputado, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio Dia. Obrigado, Lúcio. Boa tarde a você, boa tarde, Camila e a todos que nos assistem. Deputado, mudou o nome da Frente, mas a intenção aí é estimular, é a mesma, para estimular o armamento da população para se defender. Esse é o discurso principal dessa frente. Não é melhor deixar a defesa da sociedade para os órgãos de segurança, até porque, num passado recente, muita gente que não podia ter acesso às armas pelos critérios que existem, por exemplo, tem muita arma que caiu na mão de bandido. Qual que é a opinião do senhor sobre isso? A arma que esteja na mão de bandido é ilegal. Se é de um bandido, ela é ilegal. Não tem como ela ser legalizada. Primeiro dizer que a Frente Parlamentar de Defesa Pessoal, quando o senhor fala de deixar em cargo das instituições que estão por aí, são muito competentes. A Polícia Militar, a Secretaria de Segurança Pública, são competentes ao extremo. Mas você não pode negar. Mas você imagina uma mulher que tenha a medida protetiva, tenha o botão de pânico e, ainda assim, morre vítima do seu algoz. Se ela tivesse ali uma quadrada, se ela tivesse o mesmo poder de fogo que tem aquele que vai lá para matá-la, com certeza seria de uma eficiência muito maior. O Estado nem sempre, Lúcio, vai alcançar a proteção do cidadão. Ele precisa ter o direito, isso não quer dizer que ele seja obrigado, que nós estamos fomentando que a pessoa tenha armas, ele tem que ter o direito, se porventura ele quiser, de ter sua própria autodefesa. Isso é um direito do cidadão previsto, inclusive, na Constituição Federal. Então, esse direito é que nós estamos obrigando para que seja mantido. Deputado, seguindo essa linha da pergunta do Lúcio, uma das autoridades presentes lá na instalação dessa frente foi justamente o secretário de Segurança Pública do Estado, o Coronel César Rovere. E com isso, qual o posicionamento dele como secretário de Segurança Pública, que justamente deveria garantir ao máximo a segurança da população? Ele acredita, assim como todos os membros, que, além do Estado, tem essa função princípua da segurança. Também o cidadão comum, eu digo, aquele que preenche todos os requisitos, tem endereço fixo, atividade ilícita, idade mínima de 25, sem antecedentes criminais, também deve ser responsável por garantir sua segurança, sua família e propriedade. O que foi debatido entre vocês ali? Sim, exatamente isso. Inclusive com um exame psicotécnico, psicológico e tudo mais. Só assim você consegue adquirir uma arma legal no nosso país. E é um dos meios mais rígidos de você conseguir. Em outros países são muito mais facilitados, em alguns países, por exemplo, o Paraguai. Eu não posso falar aqui em nome do secretário. Sim, mas de acordo com o que foi debatido ontem. Mas o secretário, ele entende que ele próprio tem uma arma de fogo fora do seu trabalho para se proteger. Ele tem essa prerrogativa como militar, como policial que foi e ainda é, e como secretário. E por que uma pessoa que não tenha essas prerrogativas não pode também defender a sua vida, uma vez que ela está ameaçada? Então, eu acredito que ele tem esse entendimento, por isso ele participou. E também estava ali representando os próprios meios de segurança estatais, que são muito importantes, repito, são de alta competência e são muito necessários. Porém, não alcançam, por exemplo, um agricultor como eu ou a minha esposa, que quando eu saio para a cidade, que fica a 160 quilômetros da minha casa, ela fica sozinha em casa. Se ela puder ter uma arma para se defender, com certeza eu estarei com muito mais sensação de segurança. Deputado, política, eleições 2024. O senhor já declarou aí que aqui em Cuiabá, o seu candidato é o deputado federal Abílio Brunini, na sucessão de Emanuel Pinheiro. E deve ser uma eleição disputada, muito disputada. Acredito que sim. Emanuel Pinheiro deve ter candidato. Mauro Mendes vai ter candidato. Lula vai ter o candidato do PT e o PL de Bolsonaro vai ter o candidato aqui também, não é? Com certeza. Briga grande, não é? Briga grande e nós não temos intenção de se meter nessa briga de frente, né? Temos a intenção de colocar uma pessoa que tenha capacidade para isso. Essa pessoa, no nosso entendimento, é o Abílio, porque já mostrou à população cuiabana que tem, de fato, condições de vencer qualquer adversário que for colocado para ele hoje. Até porque, na eleição passada para a prefeitura de Cuiabá, o Abílio foi para o segundo turno e só não foi eleito por muito pouco, passou ali na beiradinha, né? E o povo optou pelo que está aí e viu o resultado disso. Então, vendo o resultado disso agora, com a questão da saúde e tudo mais, com certeza o Abílio será o próximo prefeito da capital. A preocupação maior aqui do PL, né? Seria com o PT de Lula e de Lúdio Cabral? Eu acredito que não. Eu acredito que a força do Emanuel, a não ser que o Emanuel seja esse candidato, ela é muito grande na capital, até porque ele detém a máquina, né? Eu acredito que aí o grupo do Emanuel está muito forte, o grupo do governador é muito forte, né? Mas o PL, com certeza, é também, junto com o Abílio, uma força que pode encarar qualquer um desses adversários. Deputado, depois das últimas eleições presidenciais, em que a polarização foi levada ao extremo, o senhor acredita que ela continua sendo uma tônica que consiga angariar votos para as eleições de 2024? Ou não? As pessoas já estão cansadas e preferem uma outra via? Veja bem, até 2018, até as eleições de 2018, isso não existia. Praticamente, se existia só uma linha de pensamento, uma linha ideológica em todo o nosso país. A população, com o advento também das redes sociais, começou a se politizar, começou a ter mais informação, informação mais fácil, né? E tudo mais. Então, a população, de uma certa maneira, ela também começou a entender o que quer dizer a direita, que para nós, até a eleição de 2018, repito, era uma coisa que quase como se fosse um crime, né? E a população optou pelos valores que a direita defende. Então, essa polarização se deve exatamente a isso, a população ter realmente entendido isso. E cremos que essa ideia, ela tende não a ficar como está, mas a crescer, né? Então, por isso, sabemos que as pessoas que estão defendendo essa linha de pensamento que a direita defende, com certeza terão chance no meio político. Deputado, nós entrevistamos aqui no Jornal do Meio Dia, me parece que na semana passada, o presidente do Fórum Agro de Mato Grosso. E ele disse o seguinte, olha, nós vamos trabalhar, falando pela entidade, o Fórum Agro, nós vamos trabalhar em conjunto com o ministro Carlos Favro, até por ele ser aqui de Mato Grosso, e na avaliação dele é preciso separar a política pública, a política agrícola, da política partidária. O senhor pensa dessa forma também ou não? Eu penso que sim. Nós teremos que separar, sim, a política partidária da política de produção, né? Muito boa a colocação, acho que sim. E o ministro deveria começar a fazer isso, né? Deixar de lado a questão do MST, a questão ideológica de se invadir propriedade privada, de poder de fato... Mas ele foi contra a invasão do MST. Ele falou isso. Ele comparou que a invasão do MST é mais ou menos o mesmo que aconteceu com os atos lá violentos contra a democracia na Praça dos Três Poderes. Com certeza, porque o MST, inclusive, é experto em fazer isso, como já fez inúmeras vezes no nosso país e nunca aconteceu nada com ele. Agora, eu posso falar para você, Lúcio, um monte de coisa, mas o que vai causar em você realmente é a minha atitude. Então, o que você fala é para a população, para você jogar para a plateia, mas o que você faz é que realmente mostra quem você é. Então, o que adianta eu dizer que sou contra a invasão e ir, por exemplo, numa convenção do MST, dizer que são os maiores produtores de alimento, ou ele ir numa comitiva para a China com o presidente de um movimento que é, notoriamente, que distribui o terror no nosso país. Então, eu acho que as ações falam mais do que as palavras. Deputado, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui. Obrigado. Obrigada.